O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Outro amor é Deus Oh, mas não posso ser um paracaso Meu destino é dela me honrar Estou com os olhos de uma boca Ouvindo a boa música Tu faz soar a lula brinda E aí, e aí, e aí Chamam a mulher por lá E aí, e aí, e aí 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 E aí